Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tutorial. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cadastro de telhas metálicas no Tecla Structures. Essa opção é muito interessante se você quiser representar fielmente as telhas no seu projeto. Então a gente vai cadastrar no banco de dados do Tecla alguns modelinhos de telhas metálicas para vocês verem como é que funciona esse tipo de inserção. Não somente telhas, mas vocês podem estar cadastrando rufos, calhas, telhas de cumieira, qualquer outro tipo de seção transversal que vocês queiram, principalmente feito de chapa dobrada frio, para que vocês possam estar inserindo nos projetos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar aqui para vocês um site de um fabricante de telhas, onde nós temos a possibilidade de fazer o download dessas telhas em formato DWG. Para que a gente possa fazer esse cadastro, vocês vão precisar ter desenho, a seção transversal das telhas desenhadas em DWG. Então aqui no site da Perfilor, a gente encontra vários modelos de telhas desse fabricante para a gente poder baixar eles em DWG. Eu já baixei uma aqui, que é a mais comum, que é a nossa telha TP40, trapezoidal. Então vamos dar uma olhadinha como é que ela veio em formato DWG. Aqui está a telha, vocês podem ver que ele trouxe ela já com uma espessura, é importante que essa espessura esteja representada dentro do DWG. E outra coisa importante é que esse desenho esteja na unidade milímetros, então vocês podem verificar, caso vocês tenham baixado uma telha, a distância entre um ponto e outro. Se ela estiver em torno de 1.800, 1.900, isso significa que ela está em milímetros. É importante também que vocês verifiquem se ela está, todo o contorno dela é em polilinha. Então para fazer isso eu vou dar um clique na borda e vou verificar que todo o contorno da peça foi selecionado. Eu também posso clicar aqui com o botão direito em propriedades, e aqui na tela ao lado, propriedades do AutoCAD, verificar se realmente está como polilinha. Caso não esteja a gente vai ter problemas lá depois dentro do tecla. Outra coisa importante é verificar se não há nenhum outro tipo de objeto, ou seja, se não há nenhum ponto, se não há nenhuma linha perdida dentro desse DWG, porque isso também poderá causar alguns problemas na importação dessa seção transversal. Ou seja, vocês têm que verificar se no desenho só tem o desenho da telha em polilinha e na unidade de milímetro. A unidade de milímetro também é bem importante, caso contrário, lá no tecla ela vai vir ou muito pequena ou muito grande dentro do nosso projeto em tecla. Vocês vão agora clicar no botão aqui ao lado, aplicações e componentes, e vão procurar aqui nesse campo de pesquisa a palavra DWG. Quando vocês digitarem DWG, nós vamos ter essa macro, que se chama DWG Perfil para Biblioteca. Vocês também podem vir aqui, no menu de arquivo, catálogos, definir perfis, e aqui ao lado nós vamos ter a mesma opção, definir seção transversal. Independente do método, os dois vão abrir a mesma janela. Eu venho geralmente por aqui por ser mais prático, vou dar dois cliques, e essa é a nossa tela de cadastro de telhas, não só telhas, como eu disse, mas qualquer seção transversal que vocês queiram. Agora a gente vai vir aqui em parâmetros, arquivo de entrada, e nós vamos buscar dentro da pasta que eu fiz o download, a nossa telha. Então eu vou buscar ela aqui, dentro de telhas, e aqui estão algumas telhas já que eu havia cadastrado, havia baixado. Eu vou fazer o exemplo aqui com essa LR40, que seria a nossa telha TP40. Vou dar um clique no OK. Na parte de baixo, onde nós temos o nome da seleção, eu vou escrever telha, vou botar tudo em maiúscula aqui, telha LR40, que é o nome comercial dessa telha. Vou repetir esse dado aqui no nome do perfil, certo? Aqui posso deixar como modelo do diretório, aqui eu vou zerar esses dados, então clique em cada uma das caixinhas e zere, são algumas distâncias e offsets que a gente não vai querer e não vai precisar, e o peso específico aqui, no caso é o volume de aço, o peso específico do aço, pode deixar R$ 7.850 para a telha também. Feito esse cadastro, a gente só tem aqui na tela de atributos a possibilidade de escolher que tipo de perfil é esse, como não é nenhum desses convencionais, eu costumo colocar nesse ponto de interrogação, ou seja, qualquer outro perfil que não tenha essas seções que estão aqui cadastradas. Pronto, ok, e agora a gente pode inserir ela dentro do nosso projeto, eu vou clicar aqui no ponto B1 e no B2, para que a gente possa visualizar a telha dentro do teclon. Ele demora alguns segundinhos, depois de finalizado, a gente já pode ver que nós temos aqui a telha cadastrada. Ctrl 4 vai nos deixar com esse aspecto visual mais sombreado, e aqui está a telha representada dentro do teclon. Se vocês quiserem cadastrar outra, repete o processo, dois cliques, parâmetros, aqui nós vamos buscar novamente agora um outro modelo, vamos pegar aqui uma telha maior, a LR100, aqui basta que você renomeie, que você troque o nome, não esqueça disso, é importante que esses dois nomes fiquem iguais, uma técnica, uma forma de trabalho aqui que vocês já vão entender, e agora você vai clicar de novo em OK, dá um ponto e dá outro ponto. E pronto, percebam que essa telha já é diferente, ela tem uma altura maior, essa é de 100. Perfeito. Bom, essas telhas, você não precisa ficar cadastrando elas toda vez que você for utilizar, não precisa usar esse comando toda vez, a princípio você faz um único cadastro, e toda vez que você precisa dessa telha, você pode só buscar ela no banco de dados. Então, se eu fechar aqui essa tela, a partir de agora eu posso clicar em Viga, dois cliques, aqui ao lado nas propriedades, eu vou clicar nos três pontinhos, e nós temos aqui a tela da escolha do banco de dados de perfil. Então, essa telha, ela ficou aqui perdida, provavelmente aqui em perfil fixo do usuário, aqui no meio, como é bem poluída e tem muita coisa, vocês podem, além de vir aqui e encontrar ela aqui, as duas, vocês também podem vir no filtro e pesquisar, botando a palavra telha na frente do filtro, e clicando nele, vocês vão ter apenas os perfis que começam com a palavra telha. Certo? Então, se eu quiser novamente inserir uma LR40, basta que eu dê dois cliques, ele já preenche aqui ao lado, eu posso clicar deste ponto para este ponto. E aqui nós temos novamente a telha, dessa vez ela ficou verde, só por causa da classe, deixar cinza também, aqui nós temos ela igualmente. Se eu precisar mudar a telha, se eu não quero mais a LR40, basta que eu busque de novo no banco de dados, ou então digite aqui mesmo, LR100 e modifique. Pronto, a gente já tem a substituição da telha cadastrada. Outra coisa importante aqui no banco de dados, que eu quero salientar, é que vocês podem fazer uma organização mais fácil de achar essas telhas, sem ter que ficar pesquisando toda vez. Então, eu vou voltar lá nos catálogos, catálogo de perfis. Nessa tela, a gente vai novamente aqui perceber que a telha ficou dentro de perfis fixos. Então, aqui dentro de perfis fixos, eu vou clicar em qualquer um desses elementos, e eu vou acrescentar uma regra. Essa regra, o nome dela, vai se chamar telha, onde eu vou querer que apenas os perfis que tenham esse ponto de interrogação, fiquem registrados, e que tenham também na frente da palavra, do nome do perfil, a palavra telha. Basta que eu dê um OK. Isso são regras, uma forma de trabalhar aqui com o tecla. Vamos ver. Ele não trouxe, elas ainda continuam aqui embaixo, então eu vou editar a regra. Não funcionou. Editando a regra, deixa eu só mostrar aqui todos os perfis, que aí não vai ter esse problema aqui. OK. Pronto. Então, aqui, nem precisa fazer aquela categorização do ponto de interrogação, você pode deixar todos mesmo. E vocês já podem ver que, automaticamente, qualquer perfil novo que eu cadastrar dentro do tecla, desde que ele tenha a palavra telha na frente, ele vai vir aqui nessa organização. Então, fica fácil, porque você pode vir direto, sem ter que ficar pesquisando. Vamos cadastrar mais uma, para que vocês possam visualizar essa modificação. Se você fechar, ele vai pedir para salvar. Você pode dar um sim, para que ele registre esses dados. Pronto. Vamos lá de novo. buscando aqui na janela de aplicações. Vou dar dois cliques no comando que cadastra. Parâmetro. Busco aqui nos três pontinhos. Vamos pegar agora uma telha zipada. Essa aqui. OK. Também eu posso colocar aqui o nome dela. Nesse caso, ela tem o nome zip63, que é a altura dela. Posso substituir esse nome também aqui embaixo. Pronto. Olha que simples e rápido que é de cadastrar novas telhas. Basta que você tenha o DWG cadastrado, daquelas condições que eu falei anteriormente, e depois é só vir aqui e colocar esses dados, dar um OK, clicar em um ponto, clicar em outro ponto, e a gente já tem a nossa telha aqui zipada. Se eu vier agora no catálogo, em catálogo de perfis, vocês vão encontrar aqui dentro de perfis fixos, automaticamente, essa telha já vem aqui, para essa categoria. OK? Então, isso fica muito prático, fica muito fácil de trabalhar e cadastrar. Outra coisa interessante aqui no catálogo de perfis, é que vocês podem estar colocando do lado, aqui nessa caixa chamada imagem, a imagem dessa telha, para que vocês possam ver as dimensões dela, a largura útil na hora de copiar e inserir no projeto. Para fazer isso, você precisa ter uma imagem de cada uma dessas telhas em formato BMP. Então, eu já tenho aqui dentro da minha pastinha, do meu computador, essas imagens, eu vou mostrar como elas ficaram para vocês. Aqui eu tenho, juntamente com os DWGs, uma imagem relativa a cada uma dessas telhas. Se eu abrir, por exemplo, a LR40, que foi uma das que a gente inseriu, nós vamos ter essa imagem aqui cadastrada. Essa imagem eu também consegui no site do fabricante, eu só preciso salvar ela num formato específico, que é o formato BMP. Então, se você abrir uma imagem em JPEG ou PNG, basta que você abra ela no Pint, e lá no Pint mesmo, você consegue salvar em BMP para que o tecla reconheça. Ele só reconhece o formato BMP. Então, pronto. Se eu abrir uma outra aqui, a LR100, nós vamos ter também as informações geométricas dela, a altura, a largura útil, que é essa medida aqui. Então, se eu quiser fazer uma cópia dessa telha para ela ficar com o encaixe correto, eu tenho que fazer uma cópia de 950 milímetros de largura útil. O que eu faço com essas imagens agora? Eu vou selecionar todas elas, não preciso do DWG, somente das imagens, vou copiar. E agora eu preciso colocar essa imagem dentro da pasta do tecla. Então, nós vamos vir aqui no endereço, e eu vou digitar percentual, símbolo de percentual, program data. Mais uma vez, um símbolo de percentual. Isso vai abrir uma pasta do meu computador, chamada program data, ou dados dos programas. Dentro dela, nós temos tecla structures learning, que é a versão do tecla que eu estou utilizando. No caso aqui, é a versão 2018i. E dentro dessa pasta, nós vamos ter bitmaps, que é uma pasta de imagens que o tecla utiliza em várias ferramentas que ele tem. Dentro dessa pasta, vocês podem ver aqui, tem várias imagens. Vocês podem simplesmente colar aqui dentro aquelas imagens das telhas que vocês cadastraram. Uma coisa bem importante é que o nome dessa imagem seja o mesmo nome que você deu lá no tecla. Porque se você botar aqui, por exemplo, apenas LR17, não telha LR17, você não vai conseguir fazer a vinculação. O tecla não vai entender que aquela imagem é para aquela telha específica. Certo? Então, aqui, basta que a gente feche agora essa tela. E, automaticamente, a partir de agora, quando você clicar nas telhas, você já vai perceber que aqui ao lado nós temos uma imagem relativa a elas. Olha só. Então, a LR40, que era a que eu estava falando antes, nós temos 980 de área útil. Se eu quiser aqui, vamos achar ela, copiar aonde que ela está. Não, nenhuma delas é essa. Então, vou pegar aqui de novo, vou substituir. Dois cliques nesse perfil, LR40, modificar. Então, se eu quiser fazer a cópia dela para ter várias uma do lado da outra, basta que eu copie colocando aqui os 980 de largura útil. E pronto, a telha já faz o encaixe aqui perfeito uma na outra. Então, fazendo dessa forma, aqui no catálogo, em catálogo de perfis, tendo aqui essa categorização, fica mais fácil de encontrar. E, tendo essa imagem ao lado, fica mais fácil de você saber as dimensões da telha. E, também, na hora de que você for inserir, você sabe qual é a largura útil sem precisar estar acessando um catálogo de perfis ou buscando essa informação toda vez que você precisa. Fica mais prático o teu processo. Para a gente finalizar esse nosso vídeo, eu vou mostrar também como que você pode estar salvando o catálogo de perfis para que você não tenha que fazer isso toda vez que você abrir um novo projeto. Porque, quando a gente faz isso num projeto, a princípio, ele só fica naquele projeto. Se eu criar um projeto novo, agora, do zero, ele não vai vir com esse arquivo configurado, ele não vai vir com essas telhas cadastradas. Então, isso também não é interessante que aconteça. É bom que a gente já tenha tudo pronto. Portanto, a gente vai voltar aqui no catálogo, em catálogo de perfis. E, buscando aqui o item das telhas, vocês podem fazer de várias formas. Vocês podem exportar esse arquivo dessa telha individualmente. Então, eu posso clicar com o botão direito e exportar uma por uma. E, quando eu tiver num projeto novo e eu precisar de uma telha, eu posso clicar em importar. É uma opção. Não acho que seja mais prática, porque realmente aí você vai ter que ficar fazendo isso manual em cada projeto de qualquer forma. Você pode também exportar aqui a regra, ou seja, todos os perfis que estão dentro dessa regra. Se torna um pouquinho mais interessante, porque aí você manda todos e aí só importa um uma vez e ele já vem com todos os que são telhas. mas você também pode pegar o arquivo que é o arquivo do banco de dados desse projeto e salvar ele dentro de uma pasta template. Assim, toda vez que você iniciar a obra já vai ter as telhas cadastradas sem você precisar fazer nenhum tipo de processo manual. Então, para fazer isso, eu vou fechar aqui o catálogo. Eu vou vir aqui no menu de arquivo. Vou clicar em abrir a pasta do modelo. Isso vai me levar para dentro da pasta do tecla. E aqui dentro nós temos um arquivo chamado ProfDB. Esse arquivo é o que contém exatamente as informações dos perfis cadastrados. É o banco de dados, o catálogo de perfis desse projeto. Então, eu posso copiar esse arquivo e eu posso colocar ele dentro da pasta novamente. Program Data Percentual novamente em tecla 2018i Dessa vez eu vou entrar em Environments eu vou buscar aqui o Environment Brasil que é o que provavelmente vocês estejam utilizando também. E dentro do Environment Brasil nós temos Model Templates Esse arquivo Model Templates ele vai servir justamente para você criar um novo projeto quando você inicia um novo projeto ele utiliza um desses Model Templates aqui. Eu vou, por exemplo, colocar dentro do template de estruturas metálicas. Então, colocando aqui dentro percebam que já temos um ProfDB cadastrado basta que eu cole esse novo ProfDB e substitua o arquivo do destino. É preciso dar aqui alguma permissão que é uma pasta do sistema e pronto. Agora, toda vez que eu iniciar um novo projeto dentro do Tecla então vamos voltar lá para o Tecla se eu for aqui em Novo percebam que na parte inferior nós temos os Templates os Model Templates se eu pegar o Estrutura Metálica e criar um novo projeto utilizando ele nós já vamos ter as telhas cadastradas para o próximo projeto. Isso se aplica não só para a telha mas para qualquer outro perfil que vocês queiram cadastrar no banco de dados você cadastra ele naquele projeto depois você pega o arquivo ProfDB cola dentro do Model Templates naquela pastinha e aí toda vez que você iniciar o novo projeto você já vai ter ele pronto sem precisar ficar cadastrando várias e várias vezes. Bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo. o próximo.